Eu amo visitar a fazenda É tão legal, o fazendeiro alimentou as galinhas Charlie, é pra alimentar, não é pra perseguir O fazendeiro tira leite da vaca O fazendeiro tira leite da vaca É tão legal, o fazendeiro tira leite da vaca O fazendeiro planta sementes O fazendeiro planta sementes Rai-ho, é tão legal, o fazendeiro planta sementes Eu acho que vão crescer aqui, bananas Charlie! O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro limpou o celeiro Rai-ho, é tão legal, o fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro empilha o feno O fazendeiro empilha o feno Rai-ho, é tão legal, o fazendeiro empilha o feno Muito bom! Eu estou aqui! O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale Rai-ho, é tão legal, o fazendeiro não vale Rai-ho, é tão legal, o fazendeiro não vale Rai-ho, é tão legal, o fazendeiro não vale Ei, senhor fazendeiro, quanto tempo vai demorar para as bananas crescerem? Eu não tenho aqui, eu tenho o tempo todo também, não é mesmo? Charlie! O fazendeiro não vale Rai-ho, é tão legal, 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 o fazendeiro não vale Fazenda, ia, ia, iou O velho fazendeiro que eu tinha uma fazenda, ia, ia, iou E em sua fazenda ele tinha alguns porcos, ia, ia, iou Com oinca aqui e oinca ali Oinca lá e pra cá, oinca em todo lugar Com o cocó aqui e o cocó ali Cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com oinca aqui e oinca ali Lá oinca lá e pra cá, oinca em todo lugar O velho fazendeiro que eu tinha uma fazenda, ia, ia, iou O velho fazendeiro que eu tinha uma fazenda, ia, ia, iou E em sua fazenda ele tinha um cavalo, ia, ia, iou Com um relincho aqui e um relincho ali Um relincho lá e cá e em todo lugar Com oinca aqui e oinca ali Oinca lá e pra cá, oinca em todo lugar Com o cocó aqui e o cocó ali Com o cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com o mu aqui e o mu ali Lá o mu, ca, o mu, mu, mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia, ia, iou O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia, 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 iou E em sua fazenda ele tinha um cachorro, ia, ia, iou Com o uau aqui e o uau aqui e o uau ali Com o uau ali, nem um relincho ali Com o relincho aqui e o relincho ali Um relincho lá e cá e em todo lugar Com o oink aqui e o oink ali Oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com cocó aqui e um cocó ali Cocó e cocó pra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mongal, um mongal em todo lugar O velho fazendeiro de outinho na fazenda Ia, ia, iou Bom dia, mundo O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ia, ia, iou O fazendeiro no vale Sim, sou eu É hora das tarefas É hora das tarefas Ia, ia, iou É hora das tarefas E nós juntamos os ovos E nós juntamos os ovos Ia, iou Ia, iou Vamos tirar o leite da vaca Vamos alimentar os porcos Vamos alimentar os porcos Ia, iou Vamos alimentar os porcos Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos Ia, iou Ia, iou Ia, iou Ia, iou Vamos limpar o celeiro Vamos cortar o feno Vamos cortar o feno Ia, iou Ia, iou O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ia, iou O fazendeiro no vale Ia, iou Ajuda, crianças Ia, iou Ia, iou Ia, iou Ia, iou Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou E nesse sítio tinha pintinhos Ia, iou Ia, iou Era piu piu aqui Piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou Ia, iou E nesse sítio tinha cães Ia, iou Ia, iou Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou E nesse sítio tinha porcos Ia, iou Ia, iou Ia, iou Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou E nesse sítio tinha vacas Ia, iou Ia, iou Era mamma aqui Mamma ali Mamma, mamma Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou E nesse sítio tinha patos Ia, iou Ia, iou Era quá, quá aqui Quá, quá ali Quá, quá, quá Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, iou Ia, iou Não existe nada tão legal quanto estar em uma fazenda Eu amo falar com os animais É engraçado Eu também Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, iou Ia, iou E na fazenda ele tinha uma vaca Ia, iou Com o mumula e o mumuca Aqui o mula, o mumu, mumu Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, i, iou Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, i, iou E na sua fazenda tem um gato Ia, i, iou Com o miau aqui, o miau ali Miau pra cá, miau pra lá Miau pra todo lugar Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, i, i, iou Uou, o cavalinho Ia, i, 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 Velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia iô E na sua fazenda tinha um cordeiro, ia ia iô Com um pé aqui e um pé ali, pé pra lá, pra cá, em todo lugar Velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia iô Olhem, é um fato! Nós estamos conversando! Velho Mc Donald tem uma fazenda, ia ia iô E em sua fazenda tem um pato, ia ia iô Com um coa coa aqui e um coa coa lá, coa aqui, coa pra lá, coa pra todo lugar Velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia ia iô Ah, ele é um cão doce! Velho Mc Donald tem uma fazenda, ia ia iô E em sua fazenda tem um cachorro, ia ia iô Com um uau uau aqui e um uau uau lá, coa pra lá, coa pra cá, coa pra todo lugar Velho Mc Donald tem uma fazenda, ia ia iô Que legal! Velho Mc Donald tem uma fazenda, ia ia iô E em sua fazenda tem uma galinha, ia iô Com um poa coa pra cá e um poa coa pra lá, coa pra cá, coa pra lá, coa pra todo lugar Velho Mc Donald tem uma fazenda, ia ia iô O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O galo acordou O galo acordou O galo acordou Ele plantou sementes Ele plantou sementes I in sua fazenda, ia iô Ele plantou sementes É hora de tirar leite É hora de tirar leite I in sua fazenda, ia iô O atário É hora de tirar leite Ele pegou vegetais Ele pegou vegetais I in sua fazenda, ia iô O atário Ele pegou vegetais As galinhas pousaram ovos As galinhas pousaram ovos I in sua fazenda, ia iô O atário As galinhas pousaram ovos Os porcos eles estão na lama Os porcos estão na lama I in sua fazenda, ia iô O atário Os porcos estão na lama Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos I in sua fazenda, ia iô Vamos escovar os cavalos O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale I in sua fazenda, ia iô O atário O fazendeiro não vale I in sua fazenda, ia iô O atário O fazendeiro não vale Olha só quanta chuva! Oi, Mickey! Tudo bem! Vamos! O velho Mc Donald tem uma fazenda Iaiaio! E em sua fazenda ele tem uma vaca Iaiaio! Um mumu aqui e um mumu ali Aqui um mumu ali, um mumu, todo lugar um mumu O velho Mc Donald tem uma fazenda Iaiaio! Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iou Em sua fazenda ele tem um porco Ia, ia, iou Com um oink aqui e um oink aí Oink aqui, oink ali, em todo lugar um oink oink Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iou Sim, senhor O velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda ele tem um cavalo Ia, ia, iou Com um oink aqui e um oink ali Oink aqui, oink ali, oink ali, oink ali em todo lugar Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iou Ele mesmo O velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, 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 iou E em sua fazenda ele tem uma galinha Ia, ia, iou Um popó aqui e um popó ali Popó aqui, popó ali, popó em todo lugar Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iou Valeu pequenos tri-dans De nada Ia, iou Ia, iou Legenda Adriana Zanotto